A CIDADE NO BRASIL Vejo os braços do mundo, meu canto cantar Eu juro que, juro que rezo Que o pássaro voa Que o sol ilumina a trilha da água Que corre a hora e o tempo do dia A noite que chega O som no segredo O conto divino A palavra falada Que sopra no ar O barco que atraca no cais O mar que te beira A liberdade que ilumina o seio da terra Na esperança que nasce Na saudade bonita do eterno menino Quintou esse canto Que eu quero agora Pra você cantar Serenamente Madrugada caiu Ovalhando pra nós Outro tempo Deita no meu colo Morena E vejo outra vez Tua lua Pousa O barco que atraca no cais O mar que te beira A liberdade que ilumina o seio da terra Na esperança que nasce Na saudade bonita do eterno menino Quintou esse canto Quintou esse canto Que eu quero agora Pra você cantar Serenamente Madrugada caiu Ovalhando pra nós Outro tempo Deita no meu colo Morena E vejo outra vez Tua lua Pousa Deita no meu colo Morena E vejo outra vez Tua lua Pousa Deita no meu colo Morena Morena Tua lua Tua lua Tua lua Tua lua Tua lua